Albert Einstein foi não apenas um dos maiores gênios do século XX, foi um dos maiores gênios que a humanidade já teve em toda a sua história. Além de um matemático exímio, Albert Einstein publicou a Teoria da Relatividade, um dos pilares mais importantes da física até hoje. Senhoras e senhores, eu sou o Daddy Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje, irei lhes contar a história mais mórbida envolvendo a vida de Albert Einstein. Ou melhor, não exatamente a vida, já que essa história aconteceu depois de sua morte. Hoje, o nosso tema é a saga do cérebro roubado de Albert Einstein. E como sempre, vamos começar a nossa história do início. Einstein morreu em 1955, com 76 anos de idade. Por causa de um aneurisma. Um de seus vasos sanguíneos estava fraco na região do abdômen. Mas apesar de tudo, foi uma partida tranquila. Einstein já tinha preparado tudo, assinado seu testamento. E até mesmo deixou claro que não queria ser enterrado. Para que seu túmulo não se tornasse um ponto turístico. Ele queria ser cremado. E é aqui que começa de verdade a nossa história e conhecemos o nosso protagonista. Não, não é Albert Einstein. E sim, o homem que roubou o seu cérebro. Thomas Harvey. Thomas Harvey foi um patologista norte-americano que trabalhou no hospital de Princeton. O hospital onde Einstein morreu. E Thomas foi quem ficou responsável pela autópsia de Einstein. Os gerentes do hospital ficaram furiosos com Thomas quando descobriram que ele havia roubado os olhos de Einstein e dado de presente para seu oftalmologista. Os chefes do hospital pediram para Thomas devolver os olhos do cientista. Mas ele recusou e assim foi mandado embora poucos dias depois, perdendo seu emprego. Os restos mortais de Einstein foram sim cremados e as cinzas foram entregues à família. O que pouca gente sabia é que Thomas tinha roubado não só os olhos de Einstein, mas também o cérebro. E esse fato só se tornou público, só veio à tona. Esse roubo só foi descoberto mais de 20 anos após a morte de Einstein, em 1978. Ainda na época da morte de Einstein, Thomas Harvey abriu o crânio do cientista e removeu de lá seu órgão pensante. Quando a família e o hospital souberam disso, já era tarde demais, Thomas disse que tinha feito aquilo em nome da ciência e que estudar o cérebro de um gênio poderia trazer muitos avanços para a neurologia, etc. Talvez não tenha sido bem assim, visto que o cérebro ficou guardado em segredo por mais de 20 anos. Em 1978, um jornalista chamado Stephen Levy ficou sabendo dos rumores dessa história e com uma breve pesquisa também descobriu sobre a cena envolvendo os olhos de Einstein. Foi assim que Stephen, o jornalista, começou sua busca incessante atrás de Thomas, o médico da autópsia de Einstein. E logo, os dois estavam frente a frente para uma entrevista no escritório de Thomas. Uma entrevista que causaria uma grande polêmica no mundo todo. Tanto que estamos falando disso até hoje, aqui e agora, por exemplo. Thomas Harvey contou que realmente quis preservar o cérebro de Einstein para fins científicos. Ele tirou dezenas e dezenas de fotos do cérebro de vários ângulos diferentes. E depois, dissecou o cérebro, cortando-o em 240 pequenas partes diferentes. E então, suspendeu as pequenas partes do cérebro em potes de vidro, com uma solução que não deixaria nada apodrecer. E ele ainda tinha todas as partes do cérebro. Apesar de tudo isso, Thomas também contou que, em vez de, de fato, fazer grandes descobertas e ter uma carreira alavancada na posse do cérebro de Einstein, sua vida foi ladeira abaixo. Tudo começou com ele sendo mandado embora do hospital depois de roubar os olhos, perdendo reputação na região inteira. Thomas chegou a se mudar de estado, mas acabou perdendo sua licença médica depois de reprovar numa prova. Teve problemas no casamento por causa disso e chegou a trabalhar numa fábrica de plástico para conseguir pagar as contas. Algumas pessoas defendem Thomas, dizendo que ele, de fato, fez tudo em nome da ciência. Mesmo quando a vida financeira foi por água abaixo, ele nunca sequer vendeu um pedaço do cérebro de Einstein. É muito óbvio que colecionadores pagariam milhões ou, no mínimo, centenas de milhares de dólares por algo assim. Mas, muito pelo contrário, depois de toda a história vir à tona, ele começou a enviar vários pedaços para vários pesquisadores em instituições ao redor do mundo sem cobrar nada. E, em 1998, ele doou para o Centro Médico da Universidade de Princeton todos os pedaços restantes e Thomas veio a falecer em 2007. E, no final das contas, valeu a pena? Com esses pedaços de cérebro e as tais fotos, algo foi descoberto? A resposta é sim. Óbvio que poucas coisas, afinal, os pedaços de cérebro eram bem pequenos e já estavam guardados há décadas. Mas, a partir das fotos, foi possível observar que o cérebro de Einstein tinha um formato diferente do cérebro das pessoas normais. Principalmente, e justamente a área responsável por cálculos, ocupava um espaço um pouco maior do tamanho total do cérebro em comparação com os de pessoas normais. Já a partir dos pequenos pedaços de cérebro, alguns cientistas observaram um número elevado nas células de glia. Assim como o nosso corpo é nutrido de proteínas, carboidratos, gorduras e temos órgãos responsáveis para isso, o nosso cérebro tem as células de glia, que são as células responsáveis por nutrir os neurônios. Einstein tinha um número elevado dessas células em seu cérebro. Há muita discussão em torno disso entre os cientistas, mas eu não vou entrar nesse assunto porque não é o foco do vídeo, são muitos termos técnicos e, sinceramente, alguns fogem até do meu humilde conhecimento. Senhoras e senhores, espero que tenham gostado do vídeo. Comentem aqui para a gente discutir se vocês acham que o Thomas fez algo de errado, se ele fez certo, se ele fez algo errado por um bom motivo, se foi antiético e, enfim, se você gosta do conteúdo aqui do canal e quiser me ajudar, dá uma olhada na minha campanha do Apoia-se. Com muito pouca coisa, você pode me ajudar muito e, de quebra, participa do nosso grupo dos apoiadores lá no WhatsApp. Eu vou deixar o link do Apoia-se aparecendo aí na tela final, na descrição e nos comentários do vídeo, ok? Até o próximo vídeo, valeu, fui!